E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui jogando Clash Royale, mas estou diretamente no México Sim, vim pra cá pra poder participar da CRL, da Clash Royale League no México Com os melhores jogadores do América Latina, mano Quizá do mundo, porque nós somos atuais campeões mundiais Bom, mas vamos parar de conversa, depois eu explico tudo isso Tem vídeo no canal já falando sobre isso ontem Mas hoje temos aqui, ó, uma possibilidade muito bacana, mano Além de tudo, é claro, tem algumas coisas muito interessantes aqui na loja Mas vamos fazer um acordo, galera, um acordo Dependendo do resultado destas partidas aqui Se eu conseguir pegar 5.200 troféus, aí eu compro tudo na loja Pegamos aqui, vamos colocar o coletor aqui Ai, vamos defender primeiro Pegamos o Onion do Delta Rei Vamos tentar defender aqui, esse corredor E vamos colocar o coletor agora, beleza Tá bom, estamos com o coletor ali agora Bruxa Sombria subindo Tá bom, galera, tá bom A ideia é tentar pegar 5.200 troféus ainda nesse vídeo Será que a gente consegue? Não sei Precisaremos ganhar duas partidas, mano E se ganhar, aí a gente compra tudo na loja Pra gente poder ver o que vem ali de bom Comprar algumas coisas que faltam ainda Mas vamos lá, vamos colocar aqui o nosso Bebê Dragão É, Bebê Dragão, é, não sei se foi a melhor Mas beleza, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nada, dos melhores, dos piores, dos melhores, não sei Vamos lá então, colocar aqui pra tentar dar uma adiantada aqui Rodar nosso... Ai, deu Tá Beleza, vou colocar aqui meu golem um pouco mais avançadinho Pra segurar ali a mosqueteira Agora ferrou Vamos tentar segurar agora com o lenhador aqui Vamos ver o que vai dar Tá, vamos perder essa torre aqui, já perdemos Beleza, vamos então tentar Opa, o... ai Vamos ter que colocar o Zap agora O Zap agora aqui mais em cima pra não perder... ai, perdemos a bruxa Mas beleza, vamos tentar chegar ali com tudo É, não vai ser muito agradável Porque ele colocou ali a Gang Opa Vamos dar dano naquela torre pelo menos Pelo menos vamos dar muito dano naquela torre Mil, oitocentos, setecentos Nossa, beleza Tá bom, tá bom Vamos tentar colocar mais um coletor aqui E vamos tentar ver se a gente consegue ali É, agora Opa, a Sparkera Nossa, mano Beleza, vamos colocar aqui, ó Pra dividir em todos os lados da Spark Pra ele perder essa Spark A troca foi muito boa Trocamos uma boa quantidade de... De Elixir aí, hein, galera Três Elixir a menos do que ele Nessa troca Opa, segurar aqui com o lenhador A gente tá com a vantagem do Elixir Por conta do coletor Se a gente não... Beleza Agora acho que a gente consegue montar o sucumbo Eu só preciso saber se ele vai ter torre inferno Porque aí a gente precisa guardar A nossa... Nosso foguetão Beleza Ah, Zap aqui em cima Zap aqui em cima, Zap aqui em cima Boa Sobrou dois ainda, filha da mãe Beleza, vamos deixar agora Vamos ter que defender do outro lado É, ele veio com tudo nada aqui do outro lado Pra tentar derrubar aquela torre Vamos tentar segurar aqui, ó Colocar a nossa gangue aqui no meio Segura, segura, segura Agora precisa do lenhador Lenhador, 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 lenhador Ai, tronco Lenhador, lenhador, lenhador Bate, bate, bate Vai, vai Ó, minhas tropas lá em cima Zap lá em cima, Zap lá em cima Defendemos Defendemos Podemos ir pra tudo nada ali, mano Agora o bicho vai pegar pra ele Porque agora a gente vai colocar tudo que a gente tem Lá em cima pra poder pegar aquelas torres Já foi mais uma torre Já mandamos ali, ó Não tem jeito, manos Já era Beijinho pra ele É isso aí, manos 27 troféus na primeira parte Já tá feita Vamos então pra segunda parte Estamos com 5.187 Meu amigo Vamos abrir aqui o baú Da coroa Vamos ver o que vem aqui Será que vem lendária? Cura Não vai Não vai vir lendária Canhão, barril de goblins Beleza, tá valendo Não tem problema não O problema que eu quero fazer mesmo É conseguir pegar os 5.200 5.187, mano 5.200 é o que eu preciso Tentar chegar na Mestre 2 aí A gente compra tudo isso aqui, ó Tem ali os emotes Tem também essas ofertas Também tem aqui As compras que eu vou fazer agora Galera, aqui na loja Vamos então comprando aqui tudo Cabana de goblins também vamos comprar Tem também lápide Beleza, vamos comprar lápide também, né Vamos comprar tudo Relâmpago A primeira vitória já deu Metade das compras Então a gente já faz Vamos abrir agora o baú épico Que é muito interessante É muito bom, né galera Vamos ver se vai dar bom Vamos lá, vamos ver se vai dar bom Então barril de bárbaro 1 Beleza Caçador Essa eu gostei 3 cartas do caçador Podia vir aí Príncipe das trevas Ou príncipe Esqueleto gigante E a última Vamos Tornado Beleza Não tem problema não Vamos lá A meta desse vídeo É conseguir 5200 troféus Chegar na Liga Mestre 2 E aí sim Eu vou abrir Comprar todas essas ofertas aqui Se eu conseguir bater Vamos lá então Vamos jogar a próxima partida E vamos ver o que vai dar Mas antes Já vai se inscrevendo Aqui embaixo No canal Bruno Clash Deixa o seu like Pegamos o BR Michael Douglas Aquela música Michael Douglas Michael Douglas É Tá ligado Não sei se tá ligado Beleza Vamos colocar aqui nosso golem Porque eu não tenho Coletor na mão E vamos ver o que ele coloca Ah um mineiro Tá Vamos dar um zap aqui Pra acabar com o que ele Tá beleza Vou deixar o mineiro Batendo ali de leve Vou tentar montar um combo Já Mesmo com um pouco Elixir ali Ou sem vantagem Elixir Vamos tentar montar um combinho Aqui e colocar a bruxa Fiquei na dúvida É ele Só porque eu coloquei a bruxa Se fosse o bebê dragão Ele não ia ter Esse tronco Ah ele tem Ai mano Nossa Um foguetão aqui ó Seria o ideal Pra fechar tudo Ele acabava com tudo E seria uma troca maravilhosa Beleza Mas tá bom Beleza A gente já sabe Que ele tem foguetão Já tem torre inferno Então a gente vai montar combo Esperando a torre inferno dele E na hora que ele menos esperar A gente solta a torre inferno Vamos colocar nos coletores aqui Vai bater lá na torre Vai bater Boa beleza Não focou na fornalha Vamos colocar aqui nos coletores Beleza Vamos preparar agora aqui Se ele colocar o mineiro Vamos colocar o mineiro aqui Ai errei Posicionamento Quase Tentei dar o predict ali Mas beleza Vamos ficar com um pouquinho De coletor ali ainda Vamos ter uma vantagenzinha de leve Gerou um de elixir Será que gera dois? Não sei Vamos colocar nosso golem aqui Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Fazer nosso combo Vou deixar aquele um Espírito de fogo bater Não tem problema A gente tenta montar o combo Se o combo for bem executado A gente consegue levar tudo Meu amigo E aí ele vai dar ruim pra ele Vamos ver o que eu consegui fazer Ele já colocou ali Agora vamos segurar ali Eu não vou ter o foguetão Pra poder Eu não vou ter o foguetão Eu não vou ter o foguetão Vamos de lenhador aqui atrás Vamos deixar Vamos tentar de lenhador Vamos ver o que a gente consegue fazer O zap ali vai dar uma travada O zap vai dar uma travada Ai Travou mas Mas pode dar bom Mas pode dar Ai Valkyria Mas beleza Tem um morceguinho lá Que tá me ajudando Vai matar aquela Valkyria Ai Vamos colocar aquele doble A gente vai explodir Na hora que explodir A gente vai dar dano Pra aquele doble doble Dá um ligue Dá um ligue O que vai acontecer Vamos conseguir dar muito dano 1500 Já passamos ele Já passamos eles Ele agora Ai Ai Beleza Beleza Tá bom Tá bom Não tá ruim não A gente tá aí Com um coletor aqui agora Vamos colocar um coletorzinho Vamos tentar montar aqui o combo Ele não sabe que a gente tem que for A gente tem o foguetão ainda Galera Ele não sabe Ou Imagina que tem uma carta faltando Mas não sabe qual Beleza Bola de fogo É Bola de fogo ali Tá Não vai dar muito dano não Vamos colocar aqui nosso Nosso amigo golem Estamos com o coletor inteirinho Vamos colocar aqui pra defender Aqui o mineiro Agora deu bom o predict Agora deu bom o predict Beleza Agora vamos preparar nosso foguetão Boa Esse troco até ajudou Foguetão em cima de tudo Agora vamos colocar Lenhador 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 Vamos lenhador Vamos lenhador Nossa Agora já era meu amigo Agora já era Ai Ai Zap 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 Boa Boa Zap Beleza Agora meu amigo Se chegar naquela torre Não tem jeito Já vamos mandar aqui uma carinha Lenhador Cinco mil e duzentos Beijinho pra ele Beijinho pra ele Lenhador É molecote Vamos mandar aqui um Lenhador Cinco mil e duzentos Aqui Jogando com vocês Rapaziada Muito bom Conseguimos Vinte e sete troféus Tamo junto rapaziada Conseguimos Então Bater Aí a meta Que era cinco mil e duzentos Troféus Vamos lá Olha que bonitinho Marretinha Fazia tempo que não chegava nessa liga Consegui Agora Chegar Acho que melhorou meu deck Meu deck começou a ficar mais forte Aí sim Realmente faz diferença Então O que eu falava antes Que as vezes não fazia tanta diferença Faz diferença sim Um deck bem upado Faz muita diferença Muita gente fala Ah o cara é noob O cara é noob O cara é noob As vezes o cara não tem um deck Bem upado Na hora que upa o deck Aí meu amigo Consegue subir E eu não vou parar por cinco e duzentos Vamos comprar tudo aqui Porque eu já tinha preparado Aqui Já tinha prometido Pra vocês que ia comprar tudo Vamos então comprar também aqui As princesinhas É o último conjunto de emotes Que eu não tinha Então A partir de agora Eu tenho todos os emotes De Que estão no Clash Royale Vamos lá então Acho que aprovou aqui Processo completo Beleza Agora vamos colocar nossos emotes novos No nosso deck de emotes Vamos lá Vamos substituir alguns aqui Olha lá eles ali Ei Ah não é agora que faz o barulhinho Barulhinho É só quando eu coloco ele lá ativo Beleza Vamos colocar então agora Ó tem até o do bravinho Ó esse da princesinha Mandando beijinho É louco mano Vamos trocar pelo 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 goblin Mandando beijinho Ó o barulhinho Ó o barulhinho Muito top mano Muito top Vamos ver esse aqui No lugar do Yeah Da hora Agora esse da musiquinha Meu amigo Que eu quero ver Porque esse aqui é maravilhoso Pra dar uma provocada Esse aqui é de lei Mano É de lei Vamos então botar aqui Oh que da hora Mano Que da hora E agora Ah não Não é esse não É esse aqui É o bravo É o bravo Vamos colocar aqui No lugar daquele que faz O coisinha Ó da hora Isso aí é quando você Fica puta com o cara Mas beleza Conseguimos completar Nosso deck de emotes Aqui Modificamos um pouco Temos todos os emotes Disponíveis Do jogo Nós temos aqui No nosso Na nossa conta Então é isso rapaziada Conseguimos bater 5200 troféus Aqui no Clash Royale Mestre 2 E agora eu quero saber de vocês Quem confia em eu pegar Mestre 3 rapaziada Quem confia Acha o que dá É isso mesmo Bom Recadinho rápido pra vocês Estamos no México Eu, o Deco O Guzo E o Artube Vamos transmitir a CRL Vai começar dia 13 Então a partir do dia 13 É só pauleira Só lives Da CRL Com os melhores times De Clash Royale Tá lindo O lugar é enorme O vídeo Eu vou deixar aqui nos cards O vídeo que eu mostro Todos os bastidores Lá ontem que eu fiz E aqui na descrição Eu postei meio tarde Não sei se todo mundo viu Vou deixar nos cards E também na descrição Então vai lá Dá uma olhada nesse vídeo Que tá animal E logo mais Eu tô indo Eu tô no hotel Agora eu tô no hotel Vai lá no meu Insta Que você vai saber Logo mais eu tô partindo Pra um apartamento Com o Deco E aí a gente vai fazer Só zoeira Todos os dias Então se liga só Vai ser muito bom Muito conteúdo pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Então se liga só Não deixa de se inscrever No canal Pra acompanhar A zoeira A rotina Aqui no México E também é claro Deixa o seu like Pra compartilhar e ajudar Tamo junto galera É nóis Clash Royale Nunca morreu Um abraço Fui E aí E aí